Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas, começamos agora mais um dia, agora o quinto dia da nossa novena, em preparação à festa da Imaculada Conceição de Nossa Senhora. Nesse quinto dia da nossa novena, depois de termos meditado sobre as virtudes teologais, fé, esperança e caridade, agora nós vamos meditar sobre as virtudes que são chamadas virtudes cardeais. O que é uma virtude cardeal? Uma virtude cardeal é uma virtude humana que todas as pessoas têm, porque são filhas de Deus, todas as pessoas têm, desde quando elas nasceram. A primeira virtude, talvez a mais importante das virtudes, que nós chamamos de cardeais, é a prudência. Hoje vamos falar sobre a prudência. Antes da prudência, façamos a oração da novena. Oração para todos os dias. Deus vos salve, Maria, cheia de graça e bendita, mais que todas as mulheres, virgem singular, virgem soberana e perfeita, eleita por Mãe de Deus e preservada por Ele, de toda culpa, desde o primeiro instante de sua concepção. Assim como por Eva nos veio a morte, assim nos vem a vida por ti, que pela graça de Deus tem sido eleita para ser Mãe do novo povo que Jesus Cristo tem formado com seu sangue. A ti, puríssima Mãe, restauradora da caída linhagem de Adão e Eva, Viemos confiantes e suplicantes nesta novena, para rogar que nos concedas a graça de sermos verdadeiros filhos teus e de teu Filho Jesus Cristo, livres de toda mancha do pecado. Confiantes, Virgem Santíssima, que havês sido feita Mãe de Deus, não somente para a nossa dignidade e glória, se não também para a salvação nossa e proveito de todo o gênero humano. Confiastes que jamais se tem ouvido dizer que um somente de quantos tem acudido a vossa proteção e implorado o vosso socorro tem já sido desamparado. Não me deixeis, pois, a mim tampouco, que se me deixais, me perdereis. Que eu tampouco quero deixar a vós. Antes bem, cada dia quero crescer mais em vossa verdadeira devoção. Alcançai-me principalmente estas três graças. A primeira, não cometer jamais pecado mortal. A segunda, um grande apreço da virtude cristã. A terceira, uma boa morte. Além disso, dai-me a graça particular que vos peço nesta novena. Em silêncio, apresente agora a graça que você mais precisa. Peça agora a Deus, nosso Pai, por intercessão de Nossa Senhora, aquilo que você traz no seu coração, que só Deus pode realizar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oração final. Bendita seja a tua pureza e eternamente o seja, pois todo um Deus se recria em tão graciosa beleza. A ti, Celestial Princesa, Virgem Sagrada Maria, vos ofereço neste dia alma, vida e oração. Olhai-me com compaixão, não me deixeis, mãe minha. Quinto dia da nossa novena. Nesse quinto dia da nossa novena, nós estamos falando sobre a prudência. Prudência que é uma virtude cardeal. O que é a prudência? Prudência é a capacidade de fazermos escolhas acertadas. Nós temos duas certezas na nossa vida. Um dia nós vamos morrer. Nós temos uma certeza, todos os dias nós precisamos fazer escolhas. A prudência nos ensina que nós precisamos refletir. A prudência nos ensina a colocarmos limites nas nossas ações. A prudência é muito parecida com o discernimento. Uma pessoa que escolhe bem, ela vive bem. O que é o nosso presente? O nosso presente é fruto das escolhas do passado. O que será o nosso futuro? O nosso futuro é fruto das escolhas do presente. Uma pessoa prudente, ela sabe se manter nos caminhos de Deus. Ela sabe se afastar do pecado. E ela sabe, principalmente, ter boas escolhas. Que Deus te ajude a escolher bem. Escolher bem não significa escolher pelas coisas mais fáceis. E deixe o padre dizer mais uma coisa. Normalmente, as pessoas dizem assim, Siga o seu coração. Eu vou seguir o meu coração. Essa é uma das maiores bobagens que as pessoas dizem. Porque o nosso coração, na maioria das vezes, ele vai buscar aquilo que é mais fácil. Ele vai buscar aquilo que vai dar prazer. Ele vai buscar aquilo que dá consolo. Aquilo que é gostoso. Aquilo que é agradável. Nós devemos seguir os nossos valores. Devemos seguir os valores. A nossa vida, ela não é norteada por sentimentos. Nossa vida é norteada pela verdade. A verdade que está nos ensinamentos da igreja, na Sagrada Escritura. Então, você tem valores. Você conhece a verdade. Eles estão na sua cabeça, na sua mente. Depois, você pede a sabedoria de Deus. E o coração, ele vem apenas confirmar que aquela é a melhor ação. Então, veja. Você não segue o seu coração. Você segue valores. Que Deus te dê essa graça de ser uma pessoa de sentimento, mas não ser uma pessoa sentimentalista. Que Deus te dê a graça de escolher e decidir de uma forma acertada pra você ser feliz e ser santo. Como Nossa Senhora, Nossa Mãe. Que Deus te abençoe e te proteja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oh, minha alma, retorna a Tua paz. Como criança bem tranquila, no regaço acolhedor de sua mãe. Oh, minha alma, retorna a Tua paz. Como criança bem tranquila, no regaço acolhedor de sua mãe. Minha mãe é a Virgem Maria. E é ela que agora vai me acolher, me abraçar, me perdoar, me compreender. Me acalmar, me ensinar, me educar, me formar, me amar. Minha mãe é a Virgem Maria. Minha mãe é a Virgem Maria. Me formar, me formar, me formar, me amar. Me formar, me amar, me formar, me amar. Oh, minha alma, retorna a Tua paz.